Olá meninos, sejam bem-vindos à aula, certo? Hoje nós vamos falar de um assunto bem comum no nosso dia a dia. É a expressão verbal, o verbo em si. Lembram do contexto de verbo, não é isso? Verbo é sempre aquilo que está no nosso dia a dia. Nós utilizamos verbos diariamente, nós fazemos uso demais do verbo. Então hoje nós vamos falar de predicação verbal. Ah, e o que seria predicação verbal? Vejamos. Ora, o tema de hoje é predicação verbal. Mas predicação verbal, o que é? Como é que nós podemos identificar essa predicação verbal? Bem, vamos lá? Chama-se de predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e os seus complementos. Ora, como isso acontece? Se eu dissesse a frase, Maria comeu pipoca. Maria é o sujeito, comeu é o verbo. E aí esse verbo aí, comeu, exige portanto um complemento. Pipoca. É essa relação entre sujeito e complemento do verbo, e veja que o verbo ficou no meio. Certo? Eu gosto muito de citar aquele contexto lá em João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo. E por que o princípio é o verbo? Porque o princípio da língua é o verbo. E nós devemos dominar esse verbo, conhecer esse verbo. Então, no caso, nós temos aqui, olha, entre o verbo e os complementos, entre o sujeito e o verbo. Isso é predicação verbal. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos e verbo de ligação. Ora, o que seria um verbo intransitivo, um verbo transitivo e um verbo de ligação? Vejamos, hoje nós vamos nos deter a verbo intransitivo e verbo transitivo. Mas, como identificá-los? Pelo próprio nome, nós já podemos identificar intransitivo, sem transitividade, sem movimentação. E transitivo é aquele que pede uma movimentação, é aquele que vai exigir um complemento. Ah, mas verbo intransitivo sempre vai vir sem complemento? Não. Até porque hoje, diante dos novos conceitos gramaticais, diante da linguística de hoje, nós temos os verbos intransitivos chamados de verbos de transitividade adverbial. Ou seja, ele vai exigir, geralmente, um advérbio. Então, vamos lá ver. Os verbos podem ser, vejamos aí, nós vamos nos deter em transitivos e intransitivos. Não é isso? Então, vamos ficar atentos. O que é um verbo intransitivo e o que é um verbo transitivo? Nós vamos estudar agora, para que você entenda. Logo, aí nós temos verbo transitivo, que está dividido em direto e indireto. Só direto e indireto? Não, eu posso juntar os dois ao mesmo tempo. Mas, vamos nos deter, vamos focar a aula, o conhecimento, no que é um verbo transitivo direto e transitivo e indireto. E o verbo intransitivo? Quem não já escutou quando você lá na sala, conversando com seu amiguinho, ou o professor entrou e você disse, professor, posso entrar? Entrar. Não precisou de nenhum complemento. Mas, se você chegasse e dissesse, na hora do intervalo, professor, posso comer? Ou, nesse momento, o professor perguntaria, por quê? Ou, então, se você chegasse, professor, eu gosto. E aí o professor perguntaria, de quê? Então, vejam que verbo intransitivo foi o primeiro. Professor, posso entrar? Pronto. Ah, o contexto está terminado. Entrar é um verbo intransitivo. Não exigiu um complemento. Mas, e se eu dissesse assim, professor, eu posso entrar na sala? Na sala é uma circunstância, tanto que ele pode ser chamado de intransitivo circunstancial, porque ele vai exigir a circunstância, a circunstância de tempo, modo, lugar, que vocês já viram isso desde o sexto ano, que são os advérbios. Então, vamos prosseguindo. O que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo, eu já falei, já deu o contexto aí, é aquele que não precisa necessariamente de um complemento, mas ele pode vir acompanhado de um advérbio. E o que é advérbio? Aquela palavrinha que se junta ao verbo para expressar uma circunstância de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, e aí vocês lembram. Então, vamos lá. Verbo intransitivo é aquele que não necessita de complementação, objeto direto ou indireto. Apresenta sentido completo, exigindo muitas vezes uma adjunta adverbial, que é o advérbio. Foi isso que eu comentei já com vocês. Ora, verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento. Esse complemento, quando eu falo, é o objeto direto e o objeto indireto. Esse estudo de transitividade do verbo, ele é primordial para todos os outros contextos. Por quê? Porque na hora que você está estudando análise sintática, objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunta nominal, sujeito, predicado, o verbo é importante que você perceba isso. Então, intransitivo, repetindo para que nós possamos entender. É aquele verbo que não precisa de um complemento. Esse complemento pode vir até acompanhando o verbo, mas esse complemento é uma circunstância, não é um objeto. E o objeto nós podemos ter direto ou indireto. Vejamos ainda. Já o verbo transitivo, o verbo intransitivo é aquele que não precisa. E os verbos transitivos? Verbos transitivos são aqueles que exigirão complemento, podendo ser direto ou indireto. Por isso, dividimos em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e, ao mesmo tempo, verbo transitivo direto e indireto. Ora, e um verbo pode exigir dois complementos? Pode, sim. Quando é que um verbo é transitivo direto? E aí vai ficar a dica, hein? Não vai esquecer. O verbo transitivo direto, eu posso fazer ao verbo a pergunta o quê? Lembra lá da primeira oração que eu mostrei para vocês? Eu falei para vocês? Professor, eu vou comer ou eu como. E aí o professor vai dizer o quê? Então, quando você faz a pergunta o quê, o verbo é transitivo direto. Quando você faz a pergunta o quê? Ou então, quando você diz assim, Paula, eu encontrei, eu encontrei quem? Ou o quê? Pode ser o quê ou quem? Quando o verbo é transitivo direto, nós vamos fazer duas perguntas. O quê ou quem? Nada de a quem, só quem, certo? Isso que é verbo transitivo direto. Quais são as perguntinhas que eu faço? Vamos lá? O quê ou quem? Sim, exatamente. E o verbo transitivo direto? As perguntas serão sempre acompanhadas de preposição. Preposição? Sim, claro, preposição. E quais são essas preposições? Vocês lembram as preposições? Todas elas, certo? As preposições são aqueles elementos pequenos, conectivos, são os conectores que vão ligar o verbo ao complemento. Aquele outro exemplo que eu disse, assim, professor, eu gosto. Gosto de quê? Eu vou fazer a pergunta agora? Não é o quê, é de quê? A, você se referiu, se referiu a quê? A quem? Vejam que há uma preposição a, aí, certo? Logo, esse é o contexto. Quando você tem verbo transitivo direto, você faz que tipo de perguntas? O quê ou quem? Quando você tem verbo transitivo indireto, você faz a pergunta, de quê ou de quem? E quando você tem um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Você vai fazer duas perguntas. Ah, é? É, sim. Vejamos. Se você chega para o professor e diz, professor, eu entreguei. O professor imediatamente vai fazer assim, entregou o quê? Mas, entregou a quem? A mim? Logo, isso é um verbo transitivo direto e indireto. Eu fiz duas perguntas. Não necessariamente na ordem direta. Você sabe que a oração na língua portuguesa pode ser em ordem direta ou ordem indireta, certo? Ah, mas sempre eu vou fazer duas perguntas. Quando eu digo assim, Gabriel deu. O quê? Deu dinheiro. A quem? Ao irmão. Então, esse é verbo transitivo direto e indireto. Não esquecer. Quais foram os verbos que nós já vimos? Verbo transitivos, quais foram eles? Transitivo direto, transitivo indireto e as duas predicações ao mesmo tempo. Quais são elas? Quando o verbo é transitivo direto e indireto. Quando eu faço a pergunta o quê e acompanhado de outra pergunta. A quem? De quem? Para que? Para quem? Certo? Então, verbo, vamos lá contextualizar para que vocês não esqueçam. É um assunto básico para análise sintática. Não esquecer isso, que você sempre vai utilizar no seu dia a dia. Claro que quando você está falando, você não vai falar, eu acredito. Você vai dizer, eu é o sujeito, acredito é o verbo, em que é objeto indireto. Não. Esse estudo só é feito quando você está se dedicando ao estudo da língua portuguesa. Porque isso é importante para saber o que é objeto direto, objeto indireto. Principalmente o objeto direto e o objeto indireto. Que as pessoas confundem muito. Mas você aí não vai confundir, claro. Aluno da rede municipal não confunde. É sempre os primeiros a saber. Vamos lá relembrar. Para fixar bastante, verbo, a predicação pode ser como? Intransitiva ou transitiva. Intransitiva é o verbo que não precisa de complemento. E transitiva pode ser direta ou indireta. E quando é que ele é transitivo ou indireto? Quando eu faço a pergunta, quais são as perguntas? O que e quem? Certo? Quem. Somente, hein? Ah, e quando é transitivo e indireto? Quando eu faço a pergunta acompanhada de preposição. A que, de que, eu acredito. Eu acredito em que? Em Deus. Objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Ah, mas se eu digo, é, eu estudei. Eu estudei o quê? Então, é verbo transitivo direto. Neste caso, o verbo é transitivo direto. Quando eu faço a pergunta, o quê? Bem massificando, bem deixando bem claro, para que você não esqueça. E aí, vamos. Eu tenho esses exemplos. Vejamos alguns exemplos. A plantinha morreu. Veja que os verbos aí estão em destaque. Todos eles estão em vermelho. Para que você perceba bem a diferença. A plantinha morreu. Quando eu tenho a plantinha morreu, certo? A ação está completa. A ação de morrer, certo? Está completa. Mas você pode dizer assim. A plantinha morreu ontem. Ontem é uma circunstância. Não esqueça. Uma circunstância de quê? De tempo. Logo, esse verbo é intransitivo. Por quê? Porque ele veio acompanhado de um advérbio. Eu posso colocar aqui qualquer advérbio que eu queira. Ah, a plantinha morreu. E se você tem aquela dúvida sempre que o aluno tem, certo? E se eu disser, ela morreu de quê? Não é a mesma pergunta que eu faço quando digo, eu gostei, gostei de quê? Não. Porque morrer, a ação está completa. A ação está completa. Não precisa mais dizer alguma coisa. E quando você diz, morreu de quê? Isso é uma circunstância de causa. É a causa da morte. Não é o complemento do verbo. Então, cuidado para não confundir. Verbo intransitivo, ele por si só. Ah, mas outro verbo, eu posso dizer que ele pode ser intransitivo? Pode. Por quê? A nossa língua, ela é baseada em contexto. Tudo que nós falamos é contextual. E quando você vai para o texto, aí é que é contextual. Para que eu diga que um verbo é intransitivo ou transitivo, eu tenho que analisar. Eu tenho que ver, realmente, o contexto em que ele está inserido. É a mesma coisa de quando você pergunta um sinônimo. O sinônimo, ele pode ter vários sentidos. Porém, no caso, você vai ter que perceber em que contexto foi colocada aquela palavra, aquele sinônimo. Ah, na segunda frase, Maria Eduarda copiou a tarefa. E aí, que tipo de predicação é essa? Você já sabe. Eu já expliquei. Logo, que tipo de predicação é essa? Maria Eduarda copiou. Copiou? Qual é a pergunta que você faz? Aí, certo. O quê? Ah, então ele é um verbo o quê? Transitivo direto. Transitivo direto. Por quê? Porque eu fiz a pergunta o quê? Já na outra frase, Marília acreditava em fofocas. E aí, esse verso, eu pergunto agora a você. Acreditava em quê? Eu fiz a pergunta acompanhada de preposição. Esta pergunta agora está acompanhada de uma preposição. A preposição é em. Logo, eu tenho um verbo o quê? Transitivo indireto. É um verbo transitivo indireto. Por quê? Vamos lá entendendo. O verbo transitivo direto, eu faço a pergunta o quê? O verbo intransitivo, que foi o primeiro, não precisa de complemento. A ação, por si só, já está completa. O verbo transitivo indireto é aquele que eu faço a pergunta. De quê? Em quê? Para quê? A quê? Ou a quem? Ou em quem? Porque se eu dissesse, eu acredito em você. Marília acreditava em você. Acreditava em quem? Logo, eu fiz com a pergunta. A pergunta acompanhada de preposição. É verbo transitivo indireto. Não esqueça. O primeiro é intransitivo. O segundo, transitivo direto. Por quê? Porque eu fiz a pergunta o quê? E verbo transitivo indireto. Logo, Daniel oferecia. E se eu dissesse Daniel oferecia? Oferecia o quê? E a quem? Eu vou fazer duas perguntas. Então, esse é um verbo o quê? Vamos lá, respondendo. Certo, transitivo direto e indireto. Transitivo direto e indireto. Porque eu fiz a pergunta. Daniel oferecia. Oferecia o quê? O livro. Para quem? Para Tiago. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E na última aí? Já que a gente já bateu bastante, nós já podemos responder agora. Sem a minha interferência. Vamos ver. A aula terminou agora. E aí? Esse é um verbo o quê? A aula terminou agora. Terminou. Se eu dissesse simplesmente, a aula terminou, você me faria alguma pergunta? Não. O agora, eu simplesmente quis dizer um instante, o tempo em que ela foi feita. Se ele vem acompanhado com a ideia de tempo, ele é um verbo o quê? Intransitivo. Muito bem. Aí está certo. E aí, só recapitulando agora. A predicação verbal pode ser o quê? A ligação entre sujeito e verbo, e verbo e seu complemento. E aí, no caso, a predicação dos verbos, eles estão classificados em? Intransitivos e transitivos. E o verbo de ligação, que não é o objeto de nosso estudo. Intransitivo, não precisa de complemento. E transitivo, vai se dividir em direto e indireto. Direto o quê? O quem? E indireto, acompanhado de uma preposição. Pronto. Obrigado, gente. É isso aí, hein? Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Ok? Fica a dica aí. Valeu, meninos. Tchau, tchau.